Oi gente, tudo bom com vocês? Você está aqui no canal Alta Renda nas rapidinhas do Alta Renda hoje sobre o Mastercard Black do meu Pag lançaram aqui em São Paulo na feira de fintechs onde foi divulgado o Mastercard Black em São Paulo então a gente já sabe que o Pag vai ter realmente o Mastercard Black muitos pedidos aqui no canal para que eu falasse como que vai ser isso todo mundo sabe que o Mastercard Black tem uma política para adquirir esse cartão a renda mínima em alguns bancos 15 mil em outros bancos 10 mil, 20 mil então a gente já sabe que tem que ter um parâmetro para conseguir ter o cartão Black o Pag por ser um cartão internacional gratuito hoje esse daqui a preferência será para esses clientes que tem o Pag quem movimenta bem a conta quem tem bons limites quem não atrasa as suas contas quem paga o dia então serão esses clientes os primeiros a conseguir ter o Mastercard Black e depois quando você for entrar no aplicativo eles devem abrir a opção o internacional e o Black lembrando que o Mastercard Black para não ter anuidade em muitos bancos tem que atingir certo valor de compra então o Pag ainda não divulgou a sua regra para conseguir o Pag Black e o lançamento oficial do Black e do Pag deve ser entre setembro, outubro e novembro aí uma mexida aí no Pag e alavancar o perfil de alta renda também agora numa fintech que é o Pag e o Pag controlado pelo grupo A Vista este foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda o Pag o Pag e o Pag o Pag o Pag o Pag